Boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro nesta sexta-feira. Em meio à temporada de balanços corporativos, os investidores aproveitaram a primeira etapa dos negócios para desfazerem suas posições nas principais bolsas mundiais, diante de resultados que vieram abaixo do esperado. Os agentes não gostaram do balanço do Bank of America. A instituição anunciou hoje um prejuízo de US$ 1 bilhão no terceiro trimestre deste ano, ante um ganho de US$ 1,2 bilhão. Já o lucro da GE superou as expectativas dos analistas ao somar US$ 2,49 bilhões entre julho e setembro deste ano. No entanto, o mercado se decepcionou com a queda de 20% da receita da empresa. No âmbito econômico, se por um lado a produção industrial subiu 0,7% em setembro, vindo melhor do que o projetado por analistas, por outro, a confiança dos consumidores norte-americanos veio abaixo do estimado pelo mercado, registrando 69,4 pontos em outubro. Já na Europa, a balança comercial da zona do euro registrou déficit de 4 bilhões de euros em agosto. Enquanto isso, na União Europeia também houve um resultado negativo, de 12,1 bilhões de euros. Na Alemanha, por sua vez, o número de pessoas empregadas na indústria recuou 4,4% em agosto, ante o mesmo mês de 2008, para 5 milhões de pessoas. No Brasil, o destaque ficou por conta de dados de inflação. O IGP-10 desacelerou para 0,10% em outubro, contra 0,35% no mês anterior. Apesar da inflação seguir comportada no país, as dúvidas em relação ao rumo da economia em 2010 reforçam as apostas de aumento na taxa Selic no próximo ano, pressionando a curva de juros futuros. Há pouco, o DICON vencimento em janeiro de 2011 subia para 10,50%. No mercado acionário, o Ibovespa segue a cautela externa, influenciado pelas blue chips e pelas ações do setor bancário, marcando a instante queda de 0,9%. No câmbio, o dólar encerrou a primeira etapa em alta, vendido a R$ 1,70. Nós voltamos às 6h30 da noite com mais informações. Investimentos e Notícias, o seu portal interativo de economia.